O Senhor Jesus, meus inimigos, para dar a vida eterna, aquele que aceitar e confessar o seu nome, como único e suficiente Salvador, e aquele que perceberá até o final, como diz na sua palavra, receberá a coroa da vida. Então, nós, que nos chamamos, aleluia, testemunhas do Senhor aqui nesta terra, os que têm a behavior, quem vão para os Unidos, como é que está seundo? O que Deus tem sido um prático ficando por upper nele, que o que Deus tem feito nas nossas vidas, que certamente vai nos levar prazer e, pra glória a Deus, nós nós enviamos muito perdimento, tal Brylën, para dispensar a ser de a graça de Deus. O Senhor permitiu que a palavra do Senhor é bem fim. E não, que Deus, gratidão a Ele. Exatamente. Deus, esses últimos dias, tem falado. E, com certeza, vai continuar falando do que Ele foi a glorificação, do que Ele foi o homem, que tem sido uma alfa, né? Mas Jesus tem feito para ajudar a sua vida, não para terminar o mundo, mas para que o mundo tenha que estar. E, por ser, alguns, os três milagros, né? E, quando vira, sem tanto, é nada. É, três, ali, nós estamos na nossa bairro. Há umas duas décadas ou mais, né? Tirou você do lamaçal do pecado, do testemunho do bicho, onde a sociedade não tinha mais jeito, não tinha mais solução, né? Você era um caso perfeito, só que Deus olhou dos céus. Então, são pessoas que têm mensagem da palavra que têm levado a mensagem de Deus, para muitas pessoas, né, irmão José? Irmão José Mias, é... Não só eu, como... Outras também, outras pessoas também, que têm sido... Aquele que te grata, não posso que negar. Pelo poder genuíno do Evangelho, esse é o Evangelho, o poderoso, o milagre, o verdadeiro milagre, o que acontece dentro e para fora. nós temos consciência disso. E com certeza, o que Deus fez na minha vida, a Santa Deus vai continuar fazendo na vida de outras pessoas também. glória a Deus, e não dá sim. Para nós concluirmos, qual a mensagem que você deixa, a reflexão, alguém que está distanciado, alguém que está naquele mundo que você vivia, como você está aqui, o que é que você deixa, abraça a pessoa para nós encerrarmos. É... Com todas as minhas, mas a última noite desse dia, nessa tarde, né? Nesse dia, a recomendação que eu deixo é que vale a pena vivermos na prece seguinte. Vale a pena vivermos na prece seguinte mesmo, porque é o lugar mais alto, né? O lugar mais alto é o lugar mais alto, o lugar mais alto, é o lugar mais alto, né? É o lugar mais alto, né? nós estamos nos últimos dias e a gente está voltando precisamos estar preparado para esse tempo para você que está aqui um dia que esteve na presença de Deus talvez esteja vivendo a mesma condição que eu me recordo e a gente te dá oportunidade todos os dias a oportunidade bate na tua porta então volta enquanto é tempo nunca é tarde para começar e dar a volta possível quero agradecer a Deus pela vida do irmão Tassias que o qual é meu conterrâneo meu amigo, meu irmão Cristo o nome de Deus abençoado Deus tem sido glorificado através da vida do servo de Deus hoje é 7 de setembro de 2024 estamos em Fortaleza e o que Deus tem na vida do irmão Tassias vai fazer também na sua Deus abençoe a cada um de vocês no nosso canal aí no meio do Facebook no Instagram no Raí seja abençoado eu quero agradecer a Deus pela sua vida do irmão Tassias e as portas estão abertas você sabe quando você chega na nossa casa você tem casa e as portas estão abertas glória a Deus então é isso então é isso também louva a Deus pela sua vida Deus não acredito que na mesma época que Deus me levantou na mesma época que Deus me levantou também Deus tem nos levantado como embaixadores de Cristo representantes de Deus e assim o nome do Senhor vem sendo glorificado nas nossas vidas amém Deus abençoe a irmão Tassias Deus abençoe a você quem está do outro lado amém